Deixa eu te falar de um fato bem interessante aqui que aconteceu no meu dia a dia e como isso aumentou demais a minha produtividade e minha capacidade de aprendizado. Eu trabalho numa delegacia e nessa delegacia existia uma moça lá, uma senhora, que fazia os lanches, né? Ela produzia os lanches lá e vendia nos intervalos lá. Muito bem. Acontece que essa senhora decidiu se aposentar e a delegacia ficou sem... tem uma lanchonete, vamos dizer assim. E isso gerou um impacto no meu dia a dia porque eu, pra lanchar, eu teria que levar alguma coisa pra lanchar ou eu teria que sair pra uma padaria, alguma coisa, e nem sempre o trabalho dava, muita correria, etc. Então eu fiquei ali, passava o dia, passava a tarde toda, simplesmente comeu cafezinho, sem açúcar e fui me acostumando. Nos primeiros dias foi bem difícil, eu sentia fome, às vezes ficava um pouco irritado, mas eu acabei me adaptando porque eu nunca tive o hábito de tomar café da manhã, de comer pão e essas coisas pela manhã, não sinto fome de manhã. Almoço, geralmente almoço normal, arroz, feijão, salada, algum tipo de carne, alguma coisa assim. Passava o dia todo, então, sem me alimentar, só tomando café e ia comer alguma coisa e também não tenho muita fome à noite, então geralmente tomava um leite, alguma coisa à noite pra já me preparar pra descansar. E aí eu comecei a perceber uma coisa interessante. Comecei a perceber que, primeiro, eu me adaptei a esse jejum forçado e eu comecei a me sentir mais produtivo, me sentir mais alerta durante o dia. E também uma coisa interessante, eu naturalmente emagreci, perdi peso, porque também a gente já estava fazendo atividade física, isso tudo se uniu pra garantir que eu regulasse o meu peso. Não fiquei exatamente magro, mas eu consegui regular o meu peso. Olha que interessante. E aí eu fui pesquisar sobre isso, o que estava acontecendo, por que eu estava me sentindo assim, por que os dias que eu comia mais eu me sentia menos produtivo, principalmente quando eu lanchava à tarde, por que eu me sentia menos produtivo. E aí eu descobri que a dieta, a chamada dieta, ou o jejum intermitente, na verdade é o jejum intermitente, ele gera consequências positivas pro nosso corpo se realizado de uma forma adequada. Então, o que acontece? Como eu fazia esse jejum forçado, eu já não comia pela manhã, almoçava e ficava aí algumas horas sem comer, e aí só ia comer alguma coisa muito leve quando comia à noite, eu acabei criando um novo combustível pro meu corpo. E esse novo combustível, os corpos cetogênicos, eles realmente impulsionam a capacidade cerebral, aceleram o seu metabolismo, isso segundo os cientistas, e você então se torna mais produtivo e, entre aspas, mais inteligente. Naturalmente, se você se torna mais produtivo, tem mais foco, seu metabolismo está acelerado e você tem maior capacidade mental, naturalmente você se torna mais inteligente, essa é a consequência prática. E aí, eu comecei a adotar isso como uma rotina, ou seja, comecei a restringir a minha alimentação para duas alimentações por dia. Eu bebo bastante café, não sei se isso é correto ou não, mas eu tomo bastante café, mas também substituí um pouco o café pelo chá. E aí, vou tocando assim, não sinto fome, me acostumei, e me sinto muito energizado. Então, eu acho bastante interessante você pesquisar sobre isso, conversar com o seu médico, com o seu nutricionista sobre isso, porque eu tenho certeza que isso vai te gerar bons resultados, tem gerado para mim, e o jejum intermitente realmente tem sido um diferencial na minha vida. Equilibrei o peso e me sinto muito mais motivado, me sinto muito mais energizado para fazer as minhas atividades. Tudo bem? Não é sonho, é meta. Siga o plano. Um abraço, até a próxima. Tchau.